Seguimos com mais informações, porque a rede social Twitter fez uma demissão em massa e está reformulando a equipe corporativa da companhia. Vamos conversar ao vivo com o repórter Tiago Américo, diretamente dos Estados Unidos. Tiago, seja muito bem-vindo. Conta pra gente aqui se deve essa limpa de funcionários, hein? Bem-vindo. Olá, Daniel. Bom dia pra você, bom dia pra toda a audiência aqui da Jovem Pan. É mais uma limpa, né? Considerável nessa empresa desde o surgimento das primeiras conversas para a compra do Twitter, lá em abril deste ano. Depois ele desistiu, as ações foram lá embaixo, aí o Twitter processou o Elon Musk, que conseguiu investimentos também de fora e finalmente fez essa compra por 44 bilhões de dólares em outubro deste ano. Agora é uma parte sensível que está sendo trocada pelo bilionário, que é o dono da Tesla também, uma parte de políticas públicas da empresa, que é muito importante para que se controle os conteúdos que são exibidos pela plataforma, conteúdos muitas vezes inapropriados, políticos, conteúdos de ódio, em que as pessoas são atacadas por ali. Por isso que de 30 funcionários, 15 foram mandados embora por Elon Musk, e principalmente a diretora que era responsável por isso, identificada como Shined Matt Winney, deixou o cargo. O que se especula é que ela saiu desse posto, foi mandada embora por Elon Musk, aqui nos Estados Unidos, as especulações dão conta de que ela não teria assinado aquela carta enviada via e-mail para os funcionários, após ele ter confirmado a compra do Twitter de que os funcionários passariam a trabalhar hardcore, ou seja, incansavelmente, tendo hora para entrar, não tendo hora para sair da empresa, ela não teria assinado esse documento, e isso pode ter influenciado, segundo a imprensa norte-americana, nessa decisão de ele ter colocado ela para o olho da rua, popularmente, dizendo quando uma pessoa deixa um cargo de extrema importância, ela foi substituída por Nick Pickles. Além disso, para a gente fazer um rápido retrospecto, desde a chegada de Elon Musk ao Twitter, a empresa tinha 7 mil funcionários, a imprensa norte-americana diz que mais de 5 mil desses funcionários foram demitidos desde a chegada de Elon Musk, e que o que se questiona é que esse setor importante de políticas públicas, com essa debandada, com as demissões de 15 pessoas, fica muito difícil de fazer o controle mais extensivo do conteúdo da plataforma, principalmente no que diz respeito às demandas enviadas pelos governos. A União Europeia, recentemente, na última semana, enviou um comunicado ao Elon Musk pedindo para que ele tivesse bastante atenção a esses conteúdos em vista das novas diretrizes da Europa com relação ao que é postado ali nas redes sociais. Elon Musk, por enquanto, não falou a respeito dessas demissões, vale ressaltar que o Twitter tem 229 milhões de contas ativas neste momento, e o Elon Musk continua fazendo uma série de mudanças, inclusive, fez uma enquete recentemente nas redes sociais falando se ele deixaria o posto de CEO, essa enquete deu que ele deveria deixar o posto, e ele anunciou recentemente que está procurando, nas palavras dele, um novo CEO tolo para ocupar o cargo mais importante do Twitter. Daniel, volto com você. Pois é, você usou a palavra tolo e ontem Bruno Mayer falou que ele está procurando um idiota para chefiar a empresa, um CEO idiota, mas que deve ser muito bem remunerado, creio eu. Tiago Américo, diretamente dos Estados Unidos. Grande abraço.